oi 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 visual Chegou? Chegou o saquear Vai até na hora É o meu parceiro pedinho aí Alisa o bichinho aí Alisa Os parceiros aí Trouxe os cimitas aí pra testar aqui Só as máquinas Que rap os cabalijão pessoal aí É muita melodia Tem um alho ali Vamos dar um rapo dele que ele canta aí Chegou em cima Tá passando? Tá passando? Tá passando e chega Tá passando?